Olá, hoje vamos responder a três questões da nossa comunidade de RH. Fique atento. Vamos então à primeira questão. O igualdade de género nas empresas. Que iniciativas, programas tomar? Uma primeira resposta que podemos dar a isto é garantir a paridade salarial. Não faz sentido nos dias de hoje os homens ganharem mais do que as mulheres para fazer as mesmas funções, com as mesmas responsabilidades e terem o mesmo cargo. A segunda resposta poderá ser oferecer flexibilidade às famílias, tanto às mães como aos pais. Com a flexibilidade de horário e flexibilidade do local de trabalho, as pessoas conseguem decidir e organizar a sua vida pessoal e profissional da melhor forma. Uma terceira resposta prende-se com o recrutamento. Já ouvimos falar nos últimos anos sobre os blind CV ou os currículos cegos, em que as pessoas fazem a sua application para uma determinada posição nas empresas e os recrutadores não conseguem ver qual é o género da pessoa, se é masculino, se é feminino. Desta forma, conseguimos perceber que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de serem selecionadas para uma segunda fase de entrevista ou uma segunda fase desse processo de recrutamento. E, por último, podemos referir a criar um programa específico para empoderamento e para liderança de mulheres. Ao formarmos estas mulheres desde o início, que começam a trabalhar na nossa empresa, capacitámo-las para conseguir desenvolver as suas capacidades de liderança e estarem em cargos de mais responsabilidade nas empresas. E agora uma questão que é relativa à carreira e à vida familiar das pessoas a trabalhar na nossa empresa. Esta questão tende a ser mais polémica, porque, como uma empresa, claro que queremos os nossos profissionais 100% dedicados às suas tarefas, aos seus objetivos profissionais, aos projetos que têm em mãos e, claro, que há sempre uma dificuldade quando há algum imprevisto nos surge. Para respondermos a esta questão, que é um pouco mais delicada, primeiro temos que perceber que ser mãe recente ao querer ser mãe num futuro e pai não deverá ser alvo de preconceito por parte dos recrutadores das empresas. Em vez disso, as empresas deverão, sim, encontrar uma forma de ajudar estas pessoas e estas famílias oferecendo, por exemplo, flexibilidade no trabalho, seja de horário, seja de onde estão a trabalhar, do escritório, de um café, de casa, não importa. Tem que ser oferecido algo que lhes permita flexibilidade para conseguirem organizar a sua vida. Profissional e a sua vida familiar. Além disso, as empresas podem também oferecer um conjunto de benefícios que tragam valor acrescentado às famílias. Oferecer crescidas ou escolas pré-primárias perto do local de trabalho. O que diz a lei sobre a mudança do horário de trabalho dos seus funcionários? O artigo 217 do Código de Trabalho estabelece que a alteração do horário de trabalho não pode ser feita unilateralmente. O que é que isto quer dizer? Que os trabalhadores têm que estar de acordo com esta mudança. Caso o trabalhador cumpra o horário estabelecido e não faça nenhuma reclamação, supõe-se que concorda com esta nova política de horários da empresa. A entidade empregadora deve afixar um aviso conforme há uma alteração de horário sete dias antes da entrada em vigor da nova medida. As microempresas devem respeitar um prazo mínimo de três dias para afixar o aviso. E é tudo por hoje, espero que tenham gostado. Liguem as notificações, subscrevam o canal para receber todas as novidades e os novos vídeos da Factorial. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri